Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui ainda falando é a Marcela Jardim E estou aqui com o Vini E com a Nay Que mais uma vez estou aqui na Fit Dance Pra gravar minha nova música Sou feita de alegria Uhul Esperem os seus olhos, beijão Fit Dance Kids Chama todo mundo Chega logo num segundo que vai começar Chega de saudade Que eu não tenho eternidade Para te esperar Tanto tempo longe de você Do seu abraço, agora eu quero mais Ver o seu sorriso Agora é tudo que eu preciso É a minha paz Agora eu vou fazer o show Agora eu vou fazer o show Sou feita de alegria Eu sou Agora é o nosso show E joga as suas mãos pro ar E deixa o som contagiar Dessa dancinha eu já sou fã Eu vou postar no Instagram E o desafio vai rolar Meus seguidores vão amar No Tik Tok viraliza Sou feita de alegria É Marcelo Jardim, hein? Se liga no som Tanto tempo longe de você Do seu abraço, agora eu quero mais Ver o seu sorriso Agora é tudo que eu preciso É a minha paz Agora eu vou fazer o show Agora eu vou fazer o show Sou feita de alegria Sou feita de alegria Eu sou Agora é o nosso show E joga as suas mãos pro ar E deixa o som contagiar Dessa dancinha eu já sou fã Eu vou postar no Instagram E o desafio vai rolar Minhas seguidores vão amar No Tik Tok viraliza Sou feita de alegria E joga as suas mãos pro ar E deixa o som contagiar Dessa dancinha eu já sou fã Eu vou postar no Instagram E o desafio vai rolar Minhas seguidores vão amar No Tik Tok viraliza Sou feita de alegria